Minha vidinha, que coisa mais linda do mundo! Tudo bem, meu amorzinho? Ó, hoje nós vamos falar de abelha-rainha Que eu amo abelha-rainha, vocês sabem Eu sei que vocês também amam Então hoje eu trouxe o quê? Os produtinhos mais usados nos últimos dias Nas últimas semanas Nem se você gosta da abelha-rainha Já deixa um like, já se inscreve aqui no canal Porque a gente sempre tem novidades da abelha-rainha Inclusive, tem uma caixinha aí, ó Chegando, tá? Então já se inscreve aqui com a gente E vamos começar mesmo Os produtinhos já estão aqui em mãos Maravilhosa E vamos começar Vamos começar hoje com produtinhos de pele Que eu tô usando pra lavar o rosto Esfoliante e tudo mais Pra lavar o rosto, que já tá acabando Tô vindo aqui com ele um pouquinho tarde Mas eu tô apaixonada, já quero outro Já vou comprar outro É esse arvonete líquido da Acnil, ó Eu comprei por causa de vocês Vocês falaram tão bem dele Eu nunca tinha usado Falaram tão bem, tão bem, tão bem Que eu comprei E já tá aqui, eu acho, ó Uso todos os dias, de manhã e à noite E eu simplesmente apaixonei neles, gente Ah, rapaz, me apeguei Me apeguei nisso daqui Ele tem um cheirinho Bem de enxofre mesmo, sabe? Um cheirinho, não é de enxofre Um cheirinho meio geladinho, assim Sabe, não sei explicar E ele foi ótimo pra minha pele Tá? Limpa, limpeza profundo Para pele acne Quem tá que tem pele nerviosa Vai amar isso daqui, ó Vai amar isso daqui Aí de esfoliante, né? Porque eu também me apeguei nesse Você sabe Que também foi vocês que me indicaram Esse algas marinhas Que olha onde já tá Que tá acabando de novo, gente Esse daqui já é o meu terceiro, quarto Não lembro mais Mas já tá acabando de novo, ó É que assim, eu deixo no banheiro Esse e mais dois esfoliantes Mas esse daqui Sempre o meu preferido Sempre é o meu preferido Eu sempre Acabo pegando hoje, gente É automático Hoje, ó Já sei de ele, tá Pego e uso Então ele é maravilhoso, ó Segunda-feira é o dia de esfoliação Na minha pele E eu uso muito esse Então esse daqui eu tô usando Pra vida toda Tá até acabando, vocês estão vendo? Aí De creme Para o dia Creme facial Eu tô usando esse aqui Que eu tô apaixonada Já faz um tempo Tô preocupada Porque se ele acabar Eu acho que não terei outro Porque ele não veio em nenhuma campanha Ele veio no encaixe Depois não veio na campanha 4 Então eu não sei Onde foi parar eles Que é esse serum aqui, ó Serum energizante, ó De chá verde, colágeno, elastin e aloe vera Efeito calmante Secagem rápida Toca pelo dado E não oleoso Gente Isso aqui é salvação Pra quem tem a pele oleosa Salvação Eu não sei por causa de que Que isso daqui não veio na campanha 4 Vê a rainha Por causa de que, moleque Por causa de que Isso daqui não veio Isso aqui acabar Acabou minha vida, né Isso aqui acabar Eu acabo junto Porque não vai ter mais Eu acho que, gente Não veio, vai vir quando? Enfim Tô usando ele durante o dia Tô amando, apaixonada Eu coloco bem pouquinho Pra não me dar Mas eu tô falando Porque eu amei Tá? Amei Tô usando muito ele Se vocês quiserem Eu venho aqui falando um vídeo Só da rotina Só com a abelha rainha Tá? Coloca aqui nos comentários Se vocês querem uma rotina Só com a abelha Mas esse daqui, ó É Tá sendo o meu amado mesmo O mais usado Dos mais usados da vida toda Eu acho que só o O vitamina C ganhou desse até agora O resto não ganhou nenhum De durante o dia Durante a noite antes de dormir Esse creme Esse kit Eu também me apeguei Eu também me apeguei muito Desde quando a Marcella Linda, maravilhosa Me mandou Eu não parei mais usar, gente Que é esse kit aqui, ó Da Rosative Não é a Rosavit É a Rosative Porque eu falo errado Minha vida toda, né? Rosative, ó Esse kitzinho aqui, ó Aí eu passo o primeiro óleo Que fica sequinho na pele Não fica peguento Não fica oleoso, tá? Fica tranquila Passo ele Espera um pouquinho E passo esse creme Pensa num kit iniciante Gente, isso daqui vicia Eu não consigo mais parar de usar ele Não consigo mais parar de usar Tô usando o óleo já tem quase um mês E já posso falar que ele é maravilhoso Já vi clareamento, sim, na minha pele Tá? Faz quase um mês que a Marcella me mandou Inclusive eu vou deixar aqui Contato da Marcella Porque no Instagram dela Tem muitas dicas legais Da abelha rainha Porque ela trabalha com isso, né? Então ela posta sempre fotos Dicas Mini videozinhos, sabe? Com produtos da abelha Então é legal vocês lá Conhecer o Instagram da Mar Tá? Pra você ficar por dentro Das coisas da abelha E quando ela me mandou isso daqui Eu não parei mais de usar Nunca mais eu parei de usar Tá? Desde quando a Marcella me enviou Eu não paro de usar Tanto que, ó Olha onde tá já Ó Ele vem bem cheião E olha onde já tá Tá vendo? Não parei de usar Ó, eu pego da tampa geralmente E coloco no rosto Enfim A noite eu tô usando esses dois Maravilhosos antes de dormir E durante o dia Depois que eu lavo o rosto Com o sabotejo da acne Eu passo esse daqui Então esse daqui durante o dia E esses dois aqui durante a noite Que eu tô apaixonada Ainda falando de cremes De corpo Cuidados corporais Um Esse produto Não só eu uso Mas como todo mundo quis de casa Né? Pra evitar o quê? Pra evitar o chulezinho Pra evitar o fedozinho Que é esse dele no meu pé Aqui, ó Um talco Esse aqui é o talco Mentolado para os pés Muito bom Olha, esse cheirinho Até a ar de nariz Ele é tão mentolado Que não se parece assim, ó Até a ar de nariz Sabe o Vicky? Vicky pra porubi? Quase igual E as meninas precisam disso, né? Porque criança Pra ter chulé É assim Né? A gente lava a meia A gente bota bicarbonato Dentro dos tênis A gente fica ácido E mesmo assim De vez em quando Aparece chulé, né? Mas esse aqui, ó Tem resolvido Tem resolvido Eu tenho amado Já tá quase acabando Deve ficar aqui, ó Dá pra ver aqui, ó Tá aqui ele, ó Ele tá mais ou menos aqui Tá vendo que tá mais branco Essa parte, ó Já tá quase acabando Já quero comprar outro Porque eu gostei muito As crianças também Isso aqui foi muito Tá sendo muito importante Aqui em casa Principalmente com as crianças E também, né? Falando de pés Vocês já sabem Que isso daqui a gente não fica sem Principalmente o marido Ele não fica sem isso daqui Que é aquele desodorante spray, ó Da Dermopés também Ele não fica sem isso, gente Não fica Ele ama Isso daqui eu acho que já é o vigésimo Dele Ele gosta muito Então eu não tô sempre comprando, né? Porque ele fica muito tempo de bota E enfim Ele gosta de usar Aí ele usa aquele com esse Tudo bem Maravilhoso A gente tem usado muito, tá? Tudo daqui eu tenho usado muito Durante mais de um mês Ainda de creme Esse que me enviou Foi a Vitória Distribuidora Também maravilhosa Se vocês querem uma distribuidora Aqui em São Paulo Região de São Paulo Toda São Paulo Capital Vou deixar aqui o contato Da Vitória Distribuidora Maravilhosa, gente Pensa no amorzinho A esse povo O amor das pessoas É a Vitória Distribuidora Se vocês querem lá Produtos da Lúcia Da Velha Rainha Da Linete Entre em contato com eles, tá? Que eles vão te atender Que eles vão te falar Como funciona, né? Pra vocês poderem estar aí É revendendo esses produtos, tá? E aí eles me enviaram Esses dias uma caixinha Com um tipo de coisinhas dentro Inclusive esse creme aqui, ó Que olha só onde já tá, Vitória Olha onde já tá esse creme Vocês acham que eu uso? Ó Tá quase na metade Tá quase na metade Muito bom E eles mandavam logo grande, né? Porque eles são maravilhosos Eles mandavam logo de 250 gramas Pra família toda, tá? Então esse daqui é o tamanho disso, gente O maior é que a nossa mão Olha só Esse é pra família inteira usar Tá vendo? Então uso muito Gosto muito Eu acho que essa linha da Velha Rainha É uma das melhores linhas Que a marca tem A Dermopés Gente, o pé da minha irmã Tá vindo com o pé de mendigo O pé da minha irmã Priscila Tá vindo com o pé de mendigo O que ela fez? Ela comprou o kit completo Dermopés Eu vou falar pra ela Mandar uma foto pro pé dela É que ela Sonsa Não fez o antes e depois Que eu pedi a ela, né? Ela não fez Mas vou pedir pra ela Mandar uma foto De comprar o pé dela agora Vocês vão desacreditar Porque eu pensei Aquele pé rachado da roça Era pra minha irmã Ela comprou a linha Toda da Dermopés E ela amou E ela não deixa mais de comprar Não, ela tá sempre comprando Uma coisinha outra Acaba, ela vai lá Rebunha Acaba outra Ela vai lá comprar outra Porque ela fala Que eu não consigo mais ficar Sem isso daqui E nem eu consigo ficar, né? Porque não tem Porque eu uso isso daqui De creminho pra nos corpos De massagem, né? Às vezes a gente Eu É ultimamente Quem me acompanha no Instagram Né? Se você não me acompanha no Instagram Você pode ser falsa E vai no Instagram Vê que eu tô fazendo Trabalhando muito Casando todo mundo Afinal de dia É a época do povo casar Então eu tenho tocado Muito casamento Tenho chegado podre em casa O que eu faço? Olha aqui Gel forte Para massagem Tá? Tá com estudo aqui No meu corpo todo Ó, tá acabando Ó, como só pra vocês Ó Já tá no fim Mas Deus também Não fica sem isso E é o único que eu tenho, gente Preciso comprar Te gostoso, não? Preciso comprar mais Esses gels Aqueles cremes, sabe? Essas linhas Bom Médico Que são maravilhosos Todos da Bom Médico São bons Todos O que eu mais gosto São esse É esse De 12 ervas E o rosa O remédio A gente fala que é remédio rosa É aquele creminho Que é rosa A gente gosta desses dois Que a gente tinha É nossos preferidos São esses dois Então quando tá cansado Com o corpo doendo Gente Já Eu morro na cama Né? E falo pras crianças Passarem em mim O idiota passar em mim Porque nossa, gente Não dá Então isso daqui é maravilhoso Tudo da Bom Médico é bom Ele resolve Ele funciona mesmo Então a gente esquenta Fica quente Ou fica gelado Né? Mas relaxa E acalma sim Ali o músculo Aquela tensão terrível Então sabe que eu usei muito Tá até acabando Só tenho ele De perfume Meu amor De perfume De perfume Temos dois Tá? Um eu comecei a usar Não parei mais Aí chegou o outro em seguida Pronto Ficou os dois Na minha vida O primeiro Já vim aqui falar pra vocês Dele É o Florale Ó Ele tá na metade Pra vocês verem Como é que eu uso ele Gente Olha Olha esse perfume Cara É muito maravilhoso Nossa Olha Esse perfume É o mais diferente De todos Que eu tenho aqui Na minha lista De perfumes Todos Muito maravilhoso Tanto tá na metade Ó Usei muito ele Ganhei aqui Usando há um tempão Aí depois Chegou esse daqui Ó Aquele Diamond Diamond Olha Que é aí Uma réplica Do Britney Spears O Fantasy Também muito gostoso Ai que delícia Acho que vou passar ele Não pode perfumar ainda Hum Que delícia gente Só que eu acho O Fantasy ainda mais forte Eu gosto mais desse Do que do Fantasy Fantasy Porque o Fantasy Ele é muito doce Ele é muito forte Esse lembra sim É uma inspiração sim Só que eu acho ele ainda Um pouco mais fraquinho E eu prefiro Eu sinceramente prefiro Então Esses dois aqui Foi o que eu mais usei De perfume Esse mês todo Amei muito Principalmente esse Ó É que ele chegou depois Né Então tô apaixonada neles Finalmente eu gostei Dos perfumes da Tô começando a usar Os perfumes da abelha Porque eu não gostava Antes não gente De verdade não É que eu não conhecia esse né Mas quando chegou Esse me apaixonei E esse daqui Então são os meus dois Com certeza preferidos da abelha Por enquanto De unhas De unhas Inclusive preciso muito Fazer minha unha Tá tudo descascando já Tô usando de Pra fortalecer a unha Eu falei isso pra vocês aqui Aquele óleo de cravo Ó Falei pra vocês Que a minha unha Tava rasgando Essa unha aqui do meio Tava rasgando Já tava muito fraca Rasgando Eu nunca tinha passado por isso Cara É horrível E doia 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 Aí eu comecei a usar Esse óleo aqui O óleo O óleo de cravo Tá Não é um creme não É o óleo E meu Em quatro dias Não deu uma semana Em quatro dias Minha unha já tava recuperada E crescendo forte Então eu usei muito ele Porque minha unha Tava naquilo dia Melhorava E ficava doente Melhorava E ficava doente Aí quando eu peguei firme nele Minha unha graças a Deus Até agora tá tudo bem Tá Não voltou a ficar doente Então eu espero que não Nem volte Mas se voltar Eu sei que O que funciona É esse daqui Então esse daqui Foi que eu usei muito nas unhas Pra fortalecer E esmalte Que ó Vou até mostrar Esse lindo aqui Olha onde tá Já tá aqui no logo já Porque eu uso muito ele Primeiro porque tem cheirinho de chiclete Você passa ele na unha E tem cheirinho de chiclete É muito gostoso O cheirinho dele E segundo porque Ele fica lindo na minha unha Eu gosto dessas corzinhas clarinhas Sabe Fica bonitinho Na gente que é morena Fica bonitinho E ele salva a minha vida Quando eu não faço a minha unha Eu passo ele Dá uma disfarçada boa Entendeu Dá uma disfarçada ótima Então Além de salvar a minha vida Ele também é maravilhoso Gosto da cor Gosto da durabilidade Gosto do cheirinho Então toda vez que eu quero passar Algum esmalte na correria Eu pego ele logo Porque ele seca rápido também Por ser cintilante Ele seca super rápido Então Usei muito ele Gente Muito Porque eu não tô tendo tempo De fazer minha unha Cara Não tô tendo tempo E também né Pra tirar Né Esse daqui tá com glitter Então com glitter Tem que ter mais paciência Na hora de usar esses lencinhos Mas se eu não tô com esmalte normal Esses lencinhos também Salva a minha vida Porque eu boto ele na bolsa Eu vou no carro Tirando esmalte E tudo mais Mas ele pra com esmalte normal Maravilhoso Taca na bolsa Minha filha Vai no metrô Vai no ônibus Vai no carro Tirando esmalte Que tá tudo bem Então eu usei ele bastante Principalmente na viagem Nas viagens que eu fiz Pra fazer casamento Usei bastante ele E de maquiagem Bem dizer de batons Inclusive eu tô com um deles Vou começar até por ele Esse lindo aqui ó Como a gente chama esse? Vim o púrpura Da linha Love Colors Ó aquela embalagem rosa Eu tô até com ele Porque ele é muito lindo ó Lindo, lindo, lindo Eu tô indo pro ensaio agora E passei ele Porque eu acho ele maravilhoso Ó Aí o que eu faço? Junto com ele Eu tô gostando de passar O nude favorito Tá? Que eu não vou passar agora Porque eu não fiz aquele Aquele desenho né De degradê Mas eu passo esse púrpura Por fora E o nude favorito Por dentro Ó o diretor Que ele tá manjadinho ó Meio de vermelho É esse batom Que eu tô com a boca Daí eu passo ele aqui ó Por dentro E esse púrpura por fora Então esses dois aqui Eu tô usando bastante Pra fazer degradê E muito lindos Muito lindos E também né Eu tô na vibe do degradê Você sabe Também tem dois batons Que eu também tô usando bastante Esse daqui ó Da linha R Que é o vinho turquesa Aquela embalagem preta Ó Ele é maravilhoso Ele é mais escuro Do que vocês estão vendo aí Tá? Ele tá meio vermelho Mas ele é um pouquinho Mais escuro que isso daí Por causa das luzes Tá ligado? Aí eu uso ele Esse vinho turquesa É vinho duquesa Du Duquesa E por dentro Eu venho com o Batom nude Aquela embalagem dourada Que não tem na abelha Não tem gente Que foi uma edição ilimitada E ele é um nude também ó Bem bonito Tá vendo? Ele também tá manchado ó Eu coloco ele por dentro Eu uso esses dois Mas esse da embalagem linda Não tem na abelha Tá? Todos os outros tem Só esse daqui que não Já saiu faz tempo Aí eu uso esses dois também Esse por fora E esse aqui por dentro Pra fazer o degradê Tá? Esses dois Então De maquiagem que eu tenho mais usado Eu uso outras coisas também Mas o que eu tenho mais usado São esses quatro batons Aqui que eu paco na bolsa E... Meu Deus Será que quebrou? Não Taco na bolsa e vou Tenho dois tipos de batom Pra fazer o degradê Pra usar sozinho Enfim Maravilha Caralha vida E esses foram os produtos Os produtos que eu mais usei Da velha rainha Coloca aqui embaixo Nos comentários Se tem algum desses Que vocês usam Que vocês gostam Que vocês também indicam Tá? Tanto pra me ajudar Saber também né Se vocês gostam Se der alguma reação Se aconteceu alguma coisa Quanto pra outras meninas Que visitam aqui o canal Porque daí Não fica só a minha opinião Né gente Tem a opinião de vocês também Que eu acho muito bacana Eu gosto de ler a opinião de vocês É bacana pra outras meninas Também saber outras opiniões Além da minha opinião Caralha E deixe o like Se você gostou do vídeo Se inscreve aqui no canal também Porque essa semana Tá chegando Coisinha da velha Tá chegando Coisas da velha rainha Então já se inscreve Fique comigo Tá bom meu amor Um abraço aqui Isso Um beijo E a gente se vê amanhã Amanhã estamos aqui Plenas meninas e maravilhórias Ó Beijo Até lá Tchau 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 Vamos lá.